No final do século XVII, a pequena cidade de Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos, tornou-se palco de um dos episódios mais sombrios da história, os julgamentos das bruxas de Salem. Um surto de histeria coletiva resultou em acusações infundadas de bruxaria, levando a perseguições, julgamentos e execuções que marcaram profundamente a comunidade. O temor generalizado de bruxaria começou quando um grupo de jovens começou a apresentar comportamentos estranhos e convulsões inexplicáveis. Logo, acusações de bruxaria foram lançadas, levando a julgamentos frenéticos. Mulheres e homens foram condenados, alguns inocentes, à medida que a paranoia se espalhava. A tragédia de Salem serve como um lembrete sombrio dos perigos da histeria e do fanatismo. Hoje, Salem é conhecida por suas conexões com a bruxaria, mas também como um símbolo da injustiça cometida durante os julgamentos. O episódio permanece como uma advertência sobre os perigos do preconceito e da irracionalidade, ressoando ao longo dos séculos.